Tá fazendo frio até na parte central do Brasil, agora o risco de geada diminui porque a gente também tem instabilidade avançando pela parte central do Brasil. Vamos começar a quarta-feira com 5 graus em Ponta Porã, Mato Grosso do Sul, 13 graus em Rio Verde e também em Aripuanã, que fica ali no noroeste de Mato Grosso, então com uma temperatura mínima bastante baixa. A gente só vai ter aí chuva nessas áreas em azul do mapa e o risco de geada entre a quinta-feira, a madrugada de quinta-feira, ele é bem pequeno aqui no extremo sul de Mato Grosso do Sul, onde o tempo tende a abrir, porque pra gente ter geada não basta só ter ar polar avançando. A gente também não pode ter nebulosidade e nem instabilidades, então é uma condição que essa frente fria que tá avançando tá tirando das lavouras de milho segundo a safra. Os volumes de 14 a 19 de junho devem ficar em torno dos 20, 30 milímetros em áreas de Mato Grosso do Sul e Sul de Mato Grosso.